Baiano, mais uma partida, direto de capetite, entre Leonel e Baiano, hein? É, Leonel e Baiano, ó. É, Leonel e Baiano, mais uma partida, direto de capetite. É o capetite. É, Leonel e Baiano. É, Leonel e Baiano, mais uma partida, direto de capetite. É, Leonel e Baiano, mais uma partida, direto de capetite. É, Leonel e Baiano, mais uma partida, direto de capetite. É, Leonel e Baiano, mais uma partida. É, Leonel e Baiano, mais uma partida, direto de capetite. É, Leonel e Baiano, mais uma partida. . 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 Olha aí, baiano Direto pra petir Ô amigo Não é que tu fala não, é roela Isso não é foto, amigo É jeito É jeito É jeito . 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